DJ Leão original, é o bravo da putaria Bem-vindo ao Clube da Disseus Hoje é dia de caôa, pode chamar toas amigas Vá novinha, tu é bola, fica de 4 de pina E W, quem tá cantando? Vá novinha, quicando por cima Análise, xérecon, xérequinha Hoje é dia de caô, pode chamar tos amiga A novinha tu é bola, fica de pato e se pina Que tá pro que tá cantando, pa novinha, que cano pro cima Caralho, cheira com cheira quinha Obrigado.